Bom dia, bom dia minha galera, fiquei um pouquinho sumida daqui do canal, tá? Olha só como que o pau tá limpo, a parte da minha mãe E ali a minha parte Ah, e desde já não se esqueça bem de se inscrever no canal Pra todos os vídeos em que eu postar vocês serem notificados Toca o sininho lá, tá? E deixa o seu joinha pra poder ajudar a minha amiga, né? Vamos lá Eu falei a bem com vocês que isso foi logo no início de janeiro Quando eu terminei aquela parte ali É que eu ia recomeçar dia 25 de janeiro, né? Correto, né? Só que vocês sabem como é É... Obra de pobre, né? Tem que ser assim, né? A gente precisa disso pra poder fluir a obra, né? Aí ontem eu fui lá na casa de material E comprei o restante Pra poder fazer aquela parte ali Essas partes aqui todinhas, né? E fazer a contenção aqui de blocos Comprei, foi 200 blocos Tá? E comprei o material Deu uma babinha de um dinheiro, né? Aí outra coisa Dei uma limpada aqui também, tá? Ó, como tá tudo limpinho Aí Vamos lá Deixa eu vir aqui pra som Porque o sol hoje tá Triste Vou conversar com vocês É... Aí o pedreiro vai vir dia 6 Tá? Eu peço mil desculpas Bem a vocês Que estão aí me seguindo Me assistindo aí Dando esse joinha aí Pro canal cada vez mais crescer Mas infelizmente Como eu sou cabeleireira E o meu... Meu esposo Ele É servente de obra Ele nesse momento Ele tá trabalhando Graças a Deus E pra mim Janeiro e fevereiro É um pouco Meio complicado De trabalho, né? Vamos dizer É a minha época de descanso Mas eu tô fazendo Os biquinhos ali Os biquinhos aqui Também eu tô fazendo Bolo Pra fora E é isso Que a vida se segue, né? E a gente tem Já tem que É... Fazer como a gente pode O nosso bolso A gente também Não pode se endividar, né? Aí eu tô deixando aqui Conversando com vocês Com essa visão aqui Maravilhosa aqui Que esse meu pedaço todo Tá ficando bonito Vai ficar muito bonito mesmo E tem muitas ideias Pra poder vir Tô aqui quietinha É... Planejando bastante coisa Pro canal Tá bom? Espero que vocês gostem E é isso Eu venho aqui Eu venho e venho falar Venho com... É com vocês Hoje é sexta-feira Dia 29 Última sexta-feira Do mês de janeiro Né? Olha aí a visão É isso tudo aqui É... Semana que vem Já vai estar É mês que vem, né? Dia 6 Já vai estar tudo pronto E... E já vou dar continuidade Essa parte aqui Todinha assim, ó Vai até Lá o barranco, ó Entendeu? Aí o amigo do... Do Fernando Vai vir também ajudar Pra poder tirar Esse troço todinho aqui De barranco Pra poder começar A acabar aqui Entendeu? Mas eu espero bem Que vocês tenham Uma ótima sexta-feira E não deixe de dar O seu joinha E de se inscrever No canal Pra...